Oi, gente, tudo bem? Que alegria poder ter a oportunidade de gravar esse vídeo e participar de alguma forma dessa celebração. Queria muito poder estar aí com vocês, mas hoje eu moro em Portugal, tô aqui com a minha família. Também não tô mais na área, sou empresária, mas eu amo a escrita, eu amo ter feito jornalismo e eu tenho muitas boas memórias daquela época. Quem sabe um dia eu consigo voltar pra área, um sonho que eu tenho, quem sabe eu consiga dar asas a tudo que eu tenho escrito por aqui, mas enfim, eu queria deixar o meu abraço forte a todos vocês e dizer que eu tenho saudades, tá bom? Obrigada pela oportunidade desse vídeo, espero receber vídeos e fotos desse momento precioso. Um beijo grande, viu?